Olha, um levantamento da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo aponta que os medicamentos do kit intubação estão em falta e que pelo menos hospitais de cinco cidades do Oeste e Noroeste Paulista operam com estoques mínimos. Joyce Cremonese traz esse assunto pra gente. Fala pra aí pro pessoal que tá em casa quais locais são esses, Joyce. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, as Santas Casas de Rio Preto, Araçatuba, Presidente Eptácio, Votuporanga e Fernandópolis operam aí com estoque baixo. Segundo o levantamento da Federação, eles disseram ali nessa pesquisa que pelo menos eles programaram ou veem que esse estoque pode durar de três a cinco dias. Pra gente ter uma noção na Santa Casa aqui de São José do Rio Preto, nós conversamos com um provedor. Ele disse que aqui o estoque deve durar pelo menos uma semana. Mas a situação é tão crítica, Casa Grande, que além desses medicamentos que são utilizados no kit intubação, pra gente ter uma noção, são analgésicos, sedativos. Ele disse que além desses medicamentos, antibióticos também, eles estão encontrando dificuldade pra adquirir aí no mercado. E o pior, quando encontram os preços estão abusivos. Ele disse que desde o começo da pandemia, pelo menos um aumento de 400% em alguns medicamentos. O que torna aí o poder de compra desses hospitais ainda menor. Então a situação é crítica, realmente, e alguns hospitais, algumas santas casas, acabam até não divulgando essa situação, até pra não alarmar os parentes de pacientes que estão internados nesses hospitais. Então, eles estão sim, todos os provedores estão em busca desses medicamentos, estão fazendo suas negociações pra, claro, não permitir que venha a faltar. Inclusive, o provedor da Santa Casa de Rio Preto, ele disse que eles estão utilizando medicamentos alternativos, tudo pra conseguir fazer com que esses medicamentos durem o mais tempo possível. Então, é uma situação crítica, que exige, sim, cuidado. E tem um outro lado também, Casa Grande, pra gente ter uma noção, só na Santa Casa de Rio Preto, já tem pelo menos um mês, desde o dia 15 de março, que a ocupação está em 100%. Sai um paciente que tem alta, já entra outro. Então, tudo isso, né, vem aí deixando a situação ainda mais complicada pra esses provedores, e por isso, então, eles até fizeram aí, né, esse apelo pra que toda a população colabore, né, e que algo, né, se possível das autoridades seja feito, pra que eles consigam passar, né, por essa situação, porque sem esses medicamentos do kit intubação, a pessoa simplesmente não pode, né, passar por esse procedimento e pode sim virar óbito. A gente já viu registros aqui no Estado, né, medicamento ali, alguns dos itens custavam aí, por exemplo, 20 reais a dose, né, antes do período da pandemia, do período crítico agora da pandemia, e agora tá sendo vendido, é quase um assalto a uma armada, né, quase 300 reais o mesmo equipamento. Então, eu queria entender o seguinte, os defensores do livre mercado, falando que a lei da oferta e da procura vai regular o valor, quando se trata de saúde, o governo tem que regular, porque senão fica esse tipo de abuso, esse descontrole, esse tipo de conduta inadequada de quem trabalha com a venda, tentando ter um lucro exorbitante no período de crise que tem gente morrendo. Então, assim, é realmente inaceitável um cenário como esse, a gente sabe que esses números são maiores, a gente não consegue divulgar em detalhes todas as cidades aí da região que estão enfrentando o problema, até porque esse levantamento que foi feito aqui no Estado leva em consideração o direito do sigilo médico, alguns hospitais não querem que fale sobre esse cenário, então, a gente acaba trazendo uma pincelada aí dos principais cenários críticos no nosso interior. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações.